Ah, não Tá legal Metatom Eu já lutei contra você uma vez Mas eu acho que dessa vez é pra valer, não é? Fui eu que contratou todos para te matar Isso, porém, foi um plano descuidado Sabe o que seria mil vezes melhor? Te matar eu mesmo Não, o que? O que? Como vocês minhas balas não... Ok, isso é um problema Eu posso pirar, é isso que eu vou fazer Isso provavelmente é o que você fará Ai, meu Deus Olha, querida, eu já te vi lutando Você é fraca Se insistir em continuar Esgore coletará sua alma Meu Deus, tá muito rápido o diálogo, caramba Ah Eu sou o controle Toma isso Droga Mas se eu pegar sua alma, eu posso deter Esgore Eu posso salvar a humanidade da destruição Por que você iria querer, alma, salvar a humanidade, afinal? Você nem tem contato com humanos Tá bom, vamos só pirar Então, usando sua alma, eu atravessarei a barreira e me tornarei um índolo que sempre sonhei em ser Centenas Milhares Não Milhões me assistirão Agora eu entendi por que você quer salvar os humanos Puro... Selfish Eu esqueci a palavra em português É egoísmo E daí, se algumas pessoas morrerem Esse é o show business, baby Ai, meu Deus Aqui, por favor, tutorial, me ajuda Aliás, tutorial, não Alves Não desiste, ok? Tem uma última maneira de vencer o Meta, então Ela... Ela... Ai, não, o trabalho não é acabado, então Não jogue muito Mas, sabe o jeito que o Meta, então, sempre está de frente? Isso é porque tem um botão nas suas costas Então, se puder fazer ele se virar E apertar o botão Ele ficará... Ele ficará... Vulnerável Bem, tenho que ir Parece uma boa hora para virar o Meta Isso é sério? Virar Se ele não quer um espelho atrás dele Oh, um espelho? Certo Eu tenho que ficar perfeito para o show final Oh, what the fuck Você... Apertou... Mesmo... Meu... Botão Ai, meu Deus Eu espero que isso não seja... Contado como uma tarefa What? Não Não brinca comigo Não Minha nossa Se você mexendo no botão Significa que está ansiosa Para a estreia do meu novo corpo Mas que rude Sorte sua Que faz muito tempo Que eu queria mostrá-lo a todos Como agradecimento Lhe darei uma bela recompensa Farei seus últimos momentos Absolutamente belos What the fuck Marathon X Faz a sua estreia Você só pode estar brincando comigo O office Qual é o seu problema? Ok Você mostra a língua e não é uma audiência Eles estão torcendo para a sua destruição na nossa frente Luzes Câmera Coração Ai, meu Deus What the fuck Meu Deus, que legal Ok, calma Caramba Que legal Marathon Ah Snobar Você mostra a língua e não é uma audiência O que é que isso acontece? Eles estão torcendo para a sua destruição na sua mão Ai, meu Deus Drama Romance Drama Tá bom Ai, caramba Ah Ui Meu Deus do céu Mais sem justiça O que é isso, cara? Apesar de seus machucados Você posa dramaticamente A audiência aplaude Como assim, velho? Por que tem esse placar de audiência? Ele faz algum sentido Eu deveria entender ele Quer dizer Eu estou entendendo ele Mas eu não sei para que ele serve Se ele vai ajudar na boss fight Ou se ele é só estético Ai, caramba Ok Eu ganhei 250 de pontos Eu não sei se isso é bom ou ruim Eu deveria me preocupar em diminuir a audiência Talvez, né? Seria interessante se eu... Meu Deus Estou com pouca vida já Vamos lá Só mais uma vez Sem usar o item Eu vou tentar dar dano nele Pera Agora eu estou dando dano É a hora do Queen surpresa Espero que tenha trazido um teclado Essa é uma questão de redação O que você mais ama, Sr. Meraton? Ah, o seu cabelo Sei lá Pensei rápido Deve ser o que ele gosta Meu cabelo Sim Eu uso um gel de cabelo Metálico Ok Ele identificou Que legal Eu me pergunto Qual o limite de coisas que eu posso escrever nesse jogo Como resposta, sabe? Sua redação mostra todo o seu coração Porque eu não mostro o meu também Ok Porque o seu dá dano Ai, meu Deus Ok Não é como se o meu também não desse, né? E você Meu Deus Mas bota a coisa pra desviar Eu não vou mentir Isso está legal Isso está bem legal E a audiência já aumentou, tipo, quase em mil Desde a primeira vez, eu acho Ok Vamos lá Me mostra o que você tem aí, Meraton Eu podia tentar derrotar todos eles pra me poupar Mas tudo bem Eu não tinha pensado nisso Olha, despreciei tarde demais Você pode dramaticamente a audiência à prova Mas como você se sai na pista de dança? Isso são... Isso são os lasers Eu sabia Ok, calma O que que... What? Eu não entendi Talvez... Eu não entendi Ok, eu só vou bater nele Mais 200 pontos Maravilha Eu acho que... Ai, meu Deus Ok, calma Talvez se... É isso Ok, calma Ai, meu Deus Estou perdido Ah Talvez se eu... É... Eu acho que eu já entendi Eu acho que se eu aumentar bastante a audiência Eu consigo... Ah, calma Talvez se eu... Tá bastante a audiência Eu consigo fazer ele sobrecarregar Ou coisa assim Ele não vai conseguir se apresentar pra tanta gente Então... Ele não vai conseguir... É... Eu também queria que as vidas estivessem explodindo aqui nessa série Mas infelizmente não estão Por que que eu ainda espero que alguma série minha bombe que não é da garopa? Ah... Hora de nosso intervalo regulamentado Ele falou regulamentado ou eu li errado? Eu não sei Ai, caramba Ué... Só vou dar mais dano Uma hora ele tem que ceder Ficamos tão distantes, querida Que tal outra performance de coração? Ok, eu tô gostando disso Eu sinto que isso é o que faz progredir aqui nessa boss fight Destruir o coração dele nessas paradas Só tem que tomar cuidado Tá cada vez mais difícil chegar no coração dele Opa Uh, isso foi muito pouco Uou What the fuck? Shit Ele perdeu o braço Por atirar no coração Braço Quem precisa deles Eu ainda vou vencer Mano Eu... Eu te admiro pela... What? Uou Meu Deus Que você foi atirada, cara Ok, eu tô gostando muito disso Ah A audiência aumenta durante a vez de marathon Vamos lá Ok, vamos Eu já entendi como que é isso Calma Ah, calma lá Eu abri o máximo de espaços possíveis Ok Que irado Que irado Eu sei que se eu comer eu perco ponto Mas eu não posso fazer nada Eu preciso dessa comida Eu vou tentar não explodir as mãos Ai, droga Fiquei... Ai, caramba Tudo bem Se eu tomar dano também aumenta a audiência Então Eu não sei explicar Um pouco de cada, talvez Falta... Cerca de... Sei lá Talvez mais 5 mil Pra atingir ali o topo Eu não sei Quanto que precisa pra atingir o topo Mas Graficamente olhando Parece isso Você quer mesmo Que a humanidade seja destruída? Ou será que você acredita mesmo Que em si mesmo Ah Foi... Eu não sei Ah, caramba Eu só quero ir pra casa, marathon Eu só quero ir pra casa Eu vou Continuar batendo nele Eu não tô nem aí Eu sinto que quanto mais eu bato Mais ele quer mostrar o coração Bem, querida Sou eu ou você Mas acho que ambos sabemos Que vai ganhar Presencie o poder de verdade De uma estrela Ah Belo poder Wait, what? Wow Meu Deus, é muita coisa Que eu tenho que ficar ligado aqui agora Cuidado Ai, caramba Meu Deus, isso é muito complicado Ficar de olho Eu não senti ele acertar o coração dele Mas eu acertei Ele perdeu as pernas Ok, agora sim Isso tá valendo a pena Parece mesmo que ele tá Tomando dano demais no coração Será que você é a estrela? Você pode mesmo Proteger a humanidade Eu posso Ou pelo menos a minha Porque eu sou humano aqui Eu devia saber como proteger Minha própria raça Calma Ah Ah Vamos Toma Isso no seu coração Isso também Isso é o mais fácil de todos até agora Mas A gente tem que tomar cuidado Porque eu tô com muita pouca vida Eu vou aumentar aqui minha vida de novo Mais uma vez Eu aumento E a audiência se acha nojento Mas tudo bem Eu não ligo Oh Calma Ah 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 Meu Deus, isso não acabava nunca Ok Vamos, vamos, vamos Só quase comentários da vida Parece que é assim que ele decide Mostrar o coração Então eu vou continuar fazendo isso Pelo menos Aqui nesse jogo Quando você bate no cara Ele quer mostrar o seu coração Isso definitivamente tá errado Não deveria acontecer na vida Mas Posar Isso me dá muito dano Aliás, muita audiência Eu vou começar a posar no YouTube Pra ver se eu ganhar audiência também Aqui, vamos lá Se prepara pra voltar Pra cá, pra cá, pro meio Foi Legal 8600 de audiência Estamos quase chegando a 10 mil Por favor Não falta muito Vai Ah 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 Ok Merton Por favor Beleza Mais uma vez Ele mostrou o seu coração Com 8 mil 9 mil de audiência Parece que falta pouco Da barra azul Chega na amarela Na audiência Então talvez seja 10 mil Limite Faria mais sentido até Então falta muito, muito pouco Eu só preciso continuar assim Ele já deve estar existindo Não é possível que ele aguente mais Você mostra a língua pra ele Eles estão torcendo pra essa destruição Calma Ok Se eu vier pra baixo Será que me ajuda melhor Pra passar nesse jogo Maravilha Tá tudo sob controle Vamos só mais um pouco Meraton Só mais um pouco 9300 de audiência Vamos lá Tá quase chegando aos 10 mil Eu consegui derrotar todos eles Que eles pudessem sequer atacar Mais uma vez Mais um ataque Eu não vou recuar agora Ele tá com metade da vida Esse é o momento Eu preciso derrotar tantos quadrados Pra eu poder sair daqui depois Pra direita Esquerda Esquerda É Será que foi no meio Não me lembrava Ok Meu Deus Tá quase lá Tá quase lá Só preciso destruir mais isso daqui E talvez seja o suficiente Vamos por favor Vamos Vamos 10 mil É isso Chegou na barra azul Só mais um dano Ele tá tomando muito dano Oh Olha para esses números Essa é a maior audiência Que eu tive na vida Chegamos ao marco Para ligações ao vivo Um telespectador sortudo Terá sua chance De falar comigo Isso antes de eu ir embora Do subsolo Para sempre Vamos ver Quem ligará primeiro Olá Você está na TV O que você tem a dizer sobre isso Nosso último show Oh Oi Marathon Eu gostei muito de assistir seu programa Minha vida é bem chata Mas te assistir na tela Trouxe alegria para minha vida Vicariamente Não tenho certeza Mas acho que esse É o último episódio Vou sentir sua falta Marathon Oh Não quis falar por tanto tempo Oh Não Espera Espera Já desligou Atenderei mais uma ligação Marathon Seu show nos faz tão felizes Marathon Não sei que vou assistir sem você Bem vazio no formato de Marathon E meu coração no formato de Marathon Oh Eu Eu entendo Pessoal Muito obrigado De verdade Querida Talvez seja melhor eu ficar por aqui mais um pouco Os humanos já tem suas estrelas ídolos Mas os monstros Eles só tem a mim Se eu partisse O subsolo perderia seu brilho Eu deixarei um vazio que jamais poderia ser preenchido Portanto Acho que terei que adiar a minha grande estreia Além disso Você provou ser muito forte Talvez Até é forte o bastante para passar por Ezbo Sou certo de que você é capaz de proteger a humanidade Ha Ha É tudo pro melhor De qualquer modo A verdade é que O consumo de energia nessa forma é Ineficiente Em alguns momentos eu vou ficar sem bateria e Ah Eu vou ficar bem Arrasa com eles garota E todos vocês Obrigado Vocês foram uma ótima audiência Eu Eu consegui destrancar a porta Você Vocês dois Ai meu Deus Marathon Marathon Você está Ai graças a Deus São só as baterias Oh Marathon Se você tivesse morrido Eu Eu ia Quer dizer Ei Não teria problema Certo Eu já entendi tudo Office Ele é só um robô Se ele fosse instruído Era só eu Era só eu Reconstruir Outro Por que você não vai na frente? Eu estou sem graça aqui agora Tá legal Ué eu não posso Ok Acho que esse é o meu caminho Só sem bateria Marathon Essa foi uma luta e tanto Cara Foi um último show e tanto Ou melhor Não foi o último Mas enfim Vocês entenderam Ai meu Deus Me desculpa por aquilo Vamos seguir em frente É Legal Oh Você está me seguindo? Você vai parar de me seguir Alphys? Não gosto nem um pouco Desse seu bico Garota Então Você está Prestes aí Contra a Resgar Você deve Deve estar Bem ansiosa Contra isso tudo Não é? É Eu estou sim Eu estou louco Para voltar para casa Já faz muito tempo Que eu não Você vai Finalmente Poder voltar Para casa? É Alphys Esse é o meu objetivo Tchau Minha filha Espera O que? O que foi? Quer dizer Eu Eu saia Te dizer Tchau Eu não aguento mais isso Eu Eu menti para você Uma alma humana não é Forte bastante para atravessar a barreira sozinha Oi Como assim? Será que é só Ao menos Uma alma humana E A alma de um monstro? Não Você vai Se quiser Ir para casa Você terá Que tomar A alma dele Você terá De Matar Esgar Me Desculpe Oh Oh Por um seguro Eu achei que ela fosse Se oferecer a vida dela Mas Não Aparentemente Não Ok Eu acho Que é Normal Ter uma batalha final Com Esgar Eu não faço Ideia de qual É a personalidade dele A gente diz que ele é legal A gente diz que ele é do mal Então Vamos só ver Quem ele é Realmente de verdade Assim que esse elevador Decide chegar Minha nossa Tá difícil aí Ok Vamos lá Ah Aqui Um lugar em branco Onde isso me leva Afinal Ah Oh O que? Ah Eu tô chegando Aqui Tá legal Esse lugar é muito esquisito Por que que tem coisas Ah Ruínas? Eu não sei O que que é isso Oh What? Aqui é Não Ai meu Deus Não Não faz isso Comigo Jogo Não Ai Cara What? Há muito tempo Ele trouxe a criança Ele trouxe a criança de volta ao castelo Horrível Horrível Quarto em forma Esse era o quarto doutoriel Foi Com o passar do tempo Os dois se tornaram Como irmãos O rei e a rainha tratavam a criança humana como sua própria família O subsolo Estava cheio de esperança Outra chave Pra que que são essas chaves? Peraí Esse é o quarto doutoriel agora? Não entendo cara Ok Eu não sei se Eu tô realmente num plano de verdade Mas aqui parece que eu consigo extraver Exatamente Eu não sei se eu tô na realidade aqui Ou se isso é um subconsciente meu Então Um dia A criança adoeceu gravemente Ok Eu acho que é melhor fazer vozes pra esse carinha Ai não A criança tinha apenas um pedido Ver as flores douradas de seu vilarejo Mas não havia nada que pudéssemos fazer Ok Quem é essa criança afinal? No outro dia No outro dia A criança morreu Quem é essa criança? Asriel Tomado pela dor Absorveu a alma da criança Ele se transformou em um ser de poder imenso Não é possível Quem é essa pessoa final? Com a alma da criança Asriel Atravessou a barreira Ele encarregou o corpo da criança Sob o pôr do sol De volta ao vilarejo dos humanos Ok Eu vou só seguir essa história Eu acho que eu não vou descobrir quem é essa criança assim tão fácil Asriel chegou no centro da vila Aí ele encontrou uma cama de flores douradas Ele carregou a criança até ela Esse Asriel parece ser muita gente boa Cara De repente gritos ecoaram ao seu redor Os humanos viram Asriel segurando o corpo da criança Eles pensaram que ele havia o matado Ai não É isso Os humanos o atacaram com tudo que tinham Ele foi atingido por um golpe Por golpe atrás de golpe Asriel tinha o poder para destruir todos eles entretanto Mas Asriel não lutou Abraçando a criança com força Asriel sorriu e saiu andando Ok cara Ele realmente parece um herói Ferendo Asriel Camalhou até sua casa Ele entrou no castelo e sucumbiu Sua poeira se espalhou pelo jardim Ok Quanto mais eu escuto isso Mais eu fico apegado a esse Asriel O rei não entrou em desespero E o rei e a rainha perderam Dois filhos em uma só noite Os humanos mais uma vez Haviam tomado tudo de nós O rei decidiu que já era tempo Para acabar com o nosso sofrimento Todo humano que cair aqui deve morrer Com almas o bastante Poderemos quebrar a barreira para sempre Ok meu Deus Não falta muito agora O rei e a rainha salvar a história Ok Esse cara é bem legal Eu já entendi o jogo Eu já entendi Você deveria estar sorrindo Também Não está contente Não está feliz Ok Eu já não sei mais o que pode fazer Para nada Vou só repetir as coisas Você será livre Isso é bom ou ruim? Tá legal Eu não sei se eu devia ter vindo para cá Ou para o elevador Cara Caramba Eu quero ver o que tem ali antes Tá legal Vamos lá O que tem aqui? Será que essa é a escolha do meu final? Então você finalmente chegou O fim de sua jornada está próximo Em alguns momentos Você encontrará o rei E juntos Vocês determinarão o futuro deste mundo Mas isso é só depois Agora Você será julgado Será julgado por todas as suas ações Você será julgado por toda a XP que ganhou O que é a XP? É um acrônimo Ele quer dizer Ponto de Execução Quê? Uma maneira de codificar a dor que causou aos outros Quando você mata alguém O seu XP aumenta Quando você tem XP o bastante O seu LOVE aumenta LOVE também é um acrônimo Ele significa Level obtido por violência Meu Deus Um metro de medir a capacidade De alguém infligir dor aos outros Quanto mais você mata Mais fácil fica de se distanciar de tudo Quanto mais você se distancia Menos dor irá sentir E mais fácil fica para você ferir aos outros Agora Entenda É hora de começar Seu julgamento Olhe dentro de si mesmo Você realmente fez a coisa certa E Considerando que você tenha feito O que irá fazer agora? Tome um momento para pensar sobre isso Cara Eu Estou paralisado Como assim? Para falar a verdade Não importa muito o que você disse O importante é que você foi honesto consigo mesmo O que acontece agora Deixamos em suas mãos Esse foi Sans Ai meu Deus O que que é? Ah Toma Ok Vamos ver o que que tem atrás dessa porta agora Mais um corredor em branco Tem uma mensagem aqui Sala do trono É isso É agora Não é? O último corredor Eu só veio aqui O que que tem aqui para baixo? Ah Oi What? Ok Isso é Hã? Isso são Caixões? É um caixão Há um nome gravado nele Sei isso Ota Hã? Não há nada Ok Ok Eu estou um pouco arrepiado agora Eu não vou mentir mais Ota Como assim? Essa pessoa tem Um caixão com o meu nome? Cara Isso está muito errado Eu estou com medo Onde eu estou? Estou no saldo O trono Não é Esse é Esgore? Lá 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 Alguém aí Só um momento Eu estou quase terminando de aguar essas flores Prontinho Prontinho Opa Como posso aju... Ó Eu quero tanto poder dizer Você gostaria de uma xícara de chá Mas... Você sabe como é Dia lindo hoje, não é? Pássaros estão cantando Flores desabruxando Clima perfeito para brincar de bola Você sabe o que temos que fazer Quando estiver pronto Venha até a próxima sala Ele não parece nem um pouco Como eu achava Eu não sei se eu quero enfrentar esse cara Esse deve ser o trono da rainha Ok, eu acho que é isso Eu vou salvar aqui só para precaução, mas... É isso, não é? Nós vamos... Que tenso Pense nisso como... Uma visita ao dentista Eu não costumo matar alguém numa visita ao dentista Mas tudo bem Está preparado? Se não está Eu entendo Eu não estou preparado também Cara Ele é o rei que salvou um humano no passado, não foi? Eu estou viajando Esta é a barreira Isto é o que nos mantém presos no subsolo Se... Se por alguma chance ainda houver algo que precise fazer Por favor O faça Não Mas vamos continuar Eu entendo Então É isso Parado Hã? Aqueles eram... Uma luz estranha ilumina a sala O crepúsculo resplandece através da barreira Parece que sua jornada finalmente acabou Você se enche de determinação Você se enche de determinação Nós temos mesmo que lutar contra o Asgore Conversar não vai adiantar aqui, não é? Ele balança a cabeça e fala Eu não acredito Cara Eu acho que... Por favor Eu acho que isso é tudo que eu posso fazer É só lutar com ele Minha nossa Ele realmente não está nos dando nenhuma outra opção Ele quer que a gente lute Ai, minha nossa Tá legal Ah Você equipou o pingente Eu preciso equipar essas coisas É o pingente que a Toriel deixou pra gente Ah Calma lá Meu Deus Você é mais feliz do que eu pensava Ah Tem também isso daqui É a adaga Que isso? What? Uou Hã? Pera Essas eram As cores da... Da coisa Dos lasers Meu Deus Meu Deus Meu Deus Uou Aqueles lasers Eles... Tá bom Eu tenho que ficar atento quando ele fizer aquilo Deve ter alguma ordem pra eu... Reagir ao mesmo tempo Minha nossa Que combinação de golpes é essa, cara? Ele tem um milhão de combinações Pelo menos eu estou dando um bom dano nele Eu não sei se eu aguento dar um final, entretanto Mas... Ah Calma Uh Ok Vai Por favor, continua 142 girando Não tá nada mal Parado Se mexe É parado Uh Moleza Vamo lá Toma isso Ask your Eu não queria tá fazendo isso, cara Ele parecia um cara muito legal Ai, mas que droga 11 de HP já Legal Toma isso Bem no meio Deu no meio Se eu não acertar no meio Mas tudo bem Vai mudar mais... Esse daqui é super tranquilo de desviar até agora O problema é Quando ele junta um monte de coisa Faz várias coisas diferentes Tipo isso agora Ele mudou Antes disso não se movia Agora isso tá girando A impressão minha Não, isso tá girando Realmente tá girando Ah Eu vou comer alguma coisa Eu preciso disso Urgentemente Mova-se Parado Isso Maravilha Eu tô pegando o jeito da coisa Vamo lá Ask your Eu... Ai, eu não queria tá fazendo isso, cara Eu realmente não queria tá fazendo isso Você... Você é uma pessoa incrível Pelo que disseram Pelas histórias Mas... É tudo que eu posso fazer Eu não... Eu tenho que me defender de alguma forma Calma Ai, meu Deus Por favor, asgore Me poupa, cara Me dá o botão de piedade Eu não quero ter que fazer isso Quase chegando na metade da vida Ele tem que ceder alguma hora Não é possível Por favor Toma essa Vem ele de novo Ai, meu Deus Ok Agora Toma isso, asgore E com isso nós chegamos na metade da vida dele Eu só preciso continuar nesse ritmo Eu tô indo bem até Tô tomando... Ai, droga Foi só eu falar Eu tô tomando bem pouco dano Embora o dano que ele desce bem Seja bem alto Mesmo com a minha defesa Meu Deus do céu Eu sou muito mais rápido Um destino Não, pera Eu tenho um de HP Meu Deus do céu Eu sobrevii a isso Ok 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 Eu acho que era um pingente Eu acho que era um pingente Não pode ser Ele tem que ter nos deixado com um de HP Vai ver ele de novo É só se mexer E no final, azul Ok Vamos lá Continua assim Comida Eu preciso me alimentar o tempo inteiro Se for necessário Ai, meu Deus Tem muitos agora, mas Tá tudo ficando cada vez pior Cara, conforme ele vai perdendo mais HP 198 Comecei a dar bastante dano nele É isso Eu só preciso continuar sobrevivendo Eu não queria estar fazendo isso Asgore Eu realmente não queria mais Você não me dá outra escolha É tudo o que eu posso fazer Parado, parado Se mexe, parado Ok Vamos lá Só mais um pouco 222 já de HP Ele tá perdendo muito HP Muito rápido Ele já tá com cerca de um terço de HP Se eu continuar assim nesse ritmo Eu tenho certeza que a gente consegue Eu tenho pouca vida, entretanto Mas Toma isso, Asgore 282 Talvez mais dois turnos Eu consiga acabar com isso de uma vez Só preciso sobreviver A isso Minha nossa Eu vou Eu vou comer alguma coisa Não é possível Eu tenho que jogar pelo seguro aqui Parado E só se mexer Pronto Legal, vamos lá Segura essa, Asgore Você já tá com um terço de HP Ui Já Ah não, cara Isso é Isso é terrível Eu sei que eu tava É assim, então Eu lembro do dia Após meu filho morrer O subsolo inteiro Estava sem esperança O futuro mais uma vez Havia sido tomado de nós Pelos humanos Em um momento de raiva Eu declarei guerra Eu disse a todos Que destruiria qualquer humano Que viesse aqui Que eu usaria suas almas Para me tornar o ser poderoso De poder divino E nos libertaria Dessa terrível prisão Então Eu destruiria A humanidade Eu deixaria os monstros Viverem na superfície Em paz Logo A esperança de todos Havia retornado Minha esposa, porém Se sentiu repugnada Por minhas decisões Ela foi embora Desse lugar E nunca mais Foi vista Honestamente Eu não quero poder Eu não quero ferir A ninguém Eu só queria Que todos Tivessem esperança Mas Eu não aguento Mais isso tudo Eu só quero ver A minha esposa A esposa dele é a Toriel Só quero ver O meu filho Por favor Pequeno Essa guerra Já se estendeu Por tempo demais Você tem o poder Tome minha alma E vá embora Desse lugar Amaldiçoado Se teve uma coisa Que eu aprendi Com alguém É que eu devia Poupar Todo custo Essa pessoa Depois de Todo o mal Que eu fiz A você Você preferiria Ficar aqui Embaixo E sofrer Como que eu aprendi Com alguém A viver Feliz Na superfície Humano Eu lhe prometo Pelo tempo Que ficar aqui Minha esposa E eu Faremos nosso melhor Para cuidar De você Podemos Sentar Na sala De estar Contando histórias Perto da vareira Comendo torta De canela Com caramelo Era Toriel Podemos ser como Como uma família O que O que Hã Não Não Como assim Ele não Você Nem foi Mas que idiota Você Não aprendeu Nada Nesse mundo É matar Ou morrer Motei você Eu não acredito Que ele Realmente Matou Foi What? O jogo Fechou Hã? What the fuck Mas que Pô Ai meu Deus Eu detesto O jogo Que faz isso Cara Isso é um Isso é um ponto De save No O LV Meu Deus Opa Como vai? Sou eu Flowey Flowey A flow Te devo Um grande Agradecimento Você acabou Mesmo Com aquele Velhote Sem você Eu nunca Teria conseguido Passar por ele Mas agora Com sua Ajuda Ele Está morto E eu Perdi as Almas Humanas What the fuck Cara Puxa Esse Vazio Por tanto Tempo É tão Bom Ter uma Alma Dentro De mim De novo Posso Sentir Ela Se mexendo Eu Tá se sentindo Só Aguentar Bom Isso é Perfeito Afinal Eu tenho Apenas Seis Almas Eu ainda Preciso De mais Uma Antes De me Tornar Um Deus Tornar Os Meus Teus Ovos Monstros Humanos Todos Eu mostrarei a eles o verdadeiro significado desse mundo Ah Esquece Sobre escapar Do seu arquivo salvo Ele se foi Para sempre Mas Não se preocupe Seu velho amigo Flowey Achou Uma Substituição Para você Eu vou salvar Por cima Da sua Própria Morte Para que assim Você gosta de ver De fazer aquilo assim Sotelentos De novo De novo E de novo Por quê? Você acha mesmo Que pode me perder? Você é mesmo Idiota What the fuck Então é isso Essa é O que que é isso? Minha Nossa Cara Esse é o Flowey Meu Deus Que What the fuck Isso realmente é bizarro Não é possivel Meu Deus Meu Deus do céu O que que é aquilo na tela? Meu Deus Cara O que que é isso Que tá acontecendo? Isso é impossivel Não dá pra Não, não é possível Isso Isso foi feito pra Lutar Meu Deus O que que aconteceu? O que eu fiz? Eu não fiz nada Ai meu Deus Cara Calma Eu não vou conseguir Isso é sério Isso não faz O menor sentido Isso é apenas Isso é apenas Um sonho ruim E você Nunca vai acordar Cara Meu Deus Meu Deus Isso não vai O jogo Fechou de novo Ok Flowey Aonde dois Vamos lá Não sei qual é Desse bicho Enorme Feio Cheio de espinhos Mas Eu vou acabar com ele Com isso que gostar Ou não Eu só vou repetir Até alguma coisa No jogo acontecer Mas Tá bom É impossível Meu Deus do céu Lutar Aqui Meu Deus Ele quase Me laser Eu dou um de dano Eu dou um de dano nele Não Você tá me zoando Tem que ter alguma coisa Que eu possa fazer O jogo não pode Resumir Acabar aqui Não é Esse não pode Ser o meu final Cara Não Não Isso Tá errado Tem que ter algum Tem que ter algum jeito Tem que ter algum jeito Travou o jogo agora Ele não fechou Ele só travou Mesmo Patético Agora você vai Mesmo Morrer Ai meu Deus Isso é impossível Cara Isso é Literalmente Impossi Por favor Eu não aguento mais Só faz Esse troço Acabar logo Não é possível Cara Será que eu realmente Será que eu realmente Acabou aqui Acabou aqui O jogo vai ficar Se repetindo E repetindo O tempo inteiro Isso não vai acabar Isso não vai acabar nunca Continuar lutando até eu morrer E eu só dou um de dano Isso é muito deprimente Cara Não tem nada Que eu posso Depender para fazer É só Eu apoiando o tempo inteiro Até que caramba Consegui ficar muito tempo Se apanhar O que? Perigo? O que é isso? Hã? Hã? Mudou Isso não tinha acontecido Antes Meu Deus Calma Holy shit Lutar Ou melhor Tá escrito agir Eu li errado Eu nem li Eu só achei que era lutar Você gritou por ajuda Droga Ah Calma Ah Você tá zoando Meu Deus Então é possível Viser ele Eu só tenho que Não morrer Esse é o objetivo aqui Que porcaria é essa Uma fraga Eu dei 4 danos Meu Deus What the fuck Ah cara Eu só posso Que porcaria é essa Flowey Ok Vamo lá Vamo lá Perigo Não amarelo agora Muito bem Eu tava com muita pouca vida Eu precisava Eu precisava me curar Eu espero que isso me cure Né Ah Ok O que que eu faço aqui Vai aparecer de novo Botão de dinheiro Aquilo foi Muita sorte Ah não Tá ali Eu sei que eles estão Por ajuda Ok Puxando sobrevivendo Puxando sobrevivendo Foi Ah não acredito Tá muito difícil Tá muito difícil Aí vem ele de novo Terceiro round Ou melhor Vigésimo oitavo Mas Terceiro da vez Tá dando certo Ele fica me teleportando Agora Isso é ridículo Só pra eu cair Na armadilha dele Ah meu Deus E agora Aquele ali Esse que eu tenho que pegar Dessa vez Ah Ok Sapato de balé Ai meu Deus Ai meu Deus Estou com muita pouca vida Calma 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 Vamo tá bem ali Eu agi Ah droga Dane-se Vai Por favor sobrevivendo Por favor sobrevivendo Ah Que raça azar Deu Ai Boca boca Quei muito mais Vamo explore Desiste logo de uma vez Se for todas essas versões cinzas ali dele Então ele tem muito mais Na real Eu acho que é a quantidade de corações Que ele apresentou Então são Seis corações Seis níveis Eu acho que sim Afinal dá pra perder Essa parte Aparentemente Como que parece Eu tô Sempre ficando com muito pouco HP Eu não perco Talvez seja feito Pra não perder Essa parte Eu tô me sentindo muito bom Mas eu sou muito bom Ah Assassinato Humor Terror Tristeza Assassino Assassino Ruina Meu Deus Não quero pegar nada Diz Só palavra feia Eu acho que esse é o intuito Desviar disso Afinal É branco Ai meu Deus Felicidade Livre Sorte Felicidade Sonhos Droga Eu não peguei muita vida Droga Eu não peguei muita vida Meu Deus Por favor Diz que é impossível morrer nessa parte Porque eu tô com muita pouca vida Eu quero preservar ela Droga Ai Mano É humanamente impossível É literalmente Não foi feito pra vencer isso daqui Não deve ter um ser humano Que vença isso daqui Tirando um HP o tempo inteiro Eu tô na internet Eu sei Mas isso deve ser impossível Ai meu Deus Fogo agora Ai caramba É Eu tô com muita pouca vida Ah Calma Meu Deus Eu passei por isso Agir Vai Por favor Cai a coisinha verde Em mim Ah Uh Ok De novo Eu não sei se é impossível Morrer aqui nesse modo ou não Foi feito pra se vencer Mas Eu consegui desviar de tudo Ali depois Com o GHP Foi emocionante Então você não acreditar que não Que você pode se morrer nessa parte E agora eu tô dando dano nele 24 de dano Será que é isso? Finalmente Ah caramba Eu botei muito dedo Ok Não Ok Eu acho que é É impossível errar nessa parte Que droga cara Que droga Eu queria me sentir bom Oi Vamos sentir que a gente é bom de verdade Eu não tô nem aí Ah Tá legal Vai Você tá ruim de mirar hoje Cara Ai droga Foi só falar Vamos por favor Me atire coisas fofas Vai Aê Simbolo da sorte Meu Deus Eu errei todos Meu Deus do céu Eu só peguei três Ai meu Deus Acabou? É isso Acabou Ai Finalmente Isso Vem pra mim Coisinhas fofas E bonitas Verdes Ai meu Deus Cara Diz que acabou de verdade Me diz que Não Pera A defesa dele caiu pra zero Ok É isso Então ainda não acabou Mas Vai acabar 607 de dano Foi muito não 607 Eu só preciso Tomar cuidado com a minha vida Eu tenho que me curar Eu tenho que dar dano nele Eu não tô no mal Vou ter saúde de vida aqui agora Droga Isso é mal Preciso continuar me curando E tentar não tomar muito dano Mas eu tô Literalmente tomando dano Pra poder dar dano nele Isso não é muito saudável Eu preciso pegar mais vida E tentar desviar o máximo possível Eu não quero acreditar Que eu consiga Sobreviver Isso daqui a todo custo Eu quero acreditar Que eu posso morrer Eu tenho um verdadeiro risco De vir aqui Então provavelmente é o caso Senão eu não estaria mandando vir o tempo inteiro Anda, anda Ah, droga Acabou, acabou Não tem como Não é possível que eu não consiga Morrer aqui Ai, caramba Meu Deus Vamos tentar com 250 Porque ele já tomou 250 Tá quase com metade da vida Você tem que tomar cuidado com esses dedos E agora com esses troços Meu Deus do céu É impossível Bombe nucleares Novo What the fuck Que que é isso Metade da vida Não importa o que você faça Pode mandar o que quiser Não vou me sentir intimidado Flowey Por favor Vamos lá Mais um pouco Ah, ele tá com o que Isso já foi praticamente Você que Matou O Esgort Eu acho que eu não teria matado ele Foi você que matou Eu quero tirar essa culpa do meu pescoço É muito pouco É muito pouco Mas Flowey Foi você que me recebeu nesse mundo E disse que era matar ou morrer Não é? Então sinta um pouco do próprio remédio Diga adeus Flowey É isso Acabou Não disse que acabou Por favor Não 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 Isso não pode estar acontecendo Você Você O que? O que? É muito idiota Não 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 What the fuck Não é possível que Eu não acredito Eu não acredito Você pensou mesmo Que poderia me derrotar Eu sou o deus desse mundo E você Você É o inútil Inútil E só Puxa É verdade Seus amigos Imprestáveis Não podem te salvar agora Chame por ajuda Eu te desafio Vem te para o abismo Mamãe Papai Alguém me ajuda Veja que bem Isso vai te fazer Você gritou por ajuda Por favor Mas ninguém veio Puxa Mas que peninha Ninguém mais Vai poder te intermorrer Não Cara O que? O que? Como você? Então eu volto Carregamento falhou Onde? Onde? Onde estão os meus poderes? As almas? O que estão fazendo? Uou Não, não, não Não pode fazer isso Você devia me obedecer Pare Pare com isso Puxa WTF É isso, não é? Como eu queria Te derrotar a Flávia Como eu queria Mas se eu fizesse isso Eu não teria aprendido nada com a morte de alguém Então Por mais que eu queira Que você suma e se arrependa Que você sofra pelo que você fez A morte de duas pessoas Não apenas uma teria sido em vão agora Então Flori Isso vai doer mais em você do que em mim Mas eu vou te deixar viver O que está fazendo? Você acha mesmo que eu aprendi algo com isso? Não Tá bom então Se você insiste A culpa não é minha Você que está pedindo Uou Eu sabia que você era capaz Acabou então É só uma flor normal Acabou Ele Finalmente cara Eu me sinto muito vingado aqui É isso? Esse foi Esse foi o jogo Eu serei Undertale Meu Deus Eu nunca fui pego Tanto surpreso Por um crédito antes Cara que demais Ok Essas são as pessoas que fizeram um jogo incrível Uma música fantástica Foram poucas pessoas Muita pouca gente Uma ligação Uma ligação Ah Opa Oi Sans Tem alguém aí? Bom Eu vou deixar uma mensagem então Desde que você foi embora As coisas aqui embaixo Estão diferentes Agora que Asgore se foi Undyne se tornou a imperatriz do subsolo Ela decidiu destruir todo o humano que vier aqui Ah Isso não É Tá né E já que as almas humanas desapareceram Ela também começou a procurar algum novo jeito de nos libertar E quando ela conseguir Ela vai declarar guerra contra a humanidade Uh oh Quer dizer Esse era o plano do Asgore também É Mas ele era Hum Lui Pra lidar com essas coisas Ok Nandaria também expandiu a guarda real De forma massiva Certo Ela disse que a primeira coisa que ela vai fazer Quando sairmos daqui é Pegar um exército dela Pra te caçar E então te destruir pessoalmente WTF Eu tô lendo isso o Sans Sans Isso não é legal de se falar no final de alguma coisa Nesse tempo Eu estive batendo naquela porta das ruínas Mas aquela senhora que ficava lá não esteve me respondendo Oh god Talvez ela não esteja se sentindo bem Ei Sans Com quem você está falando? Ah é Só o humano Ah Legal Espera Você disse Humano? Posso falar com ele? Posso falar com ele? Mas é claro Divirta-se Ei A Nandaria é a Imperatriz agora É Eu sei já É demais Não tanto pra mim Mas valeu Ela me designou a Posição real mais importante É uma mentira É isso mesmo Esse é literalmente o título O que eu faço? Ah Ela me disse pra Ah Ficar por aí E parecer bonitinho É uma ótima função Papyrus Bom Esse é o trabalho perfeito para mim Eu já faço isso o tempo todo Sem nem tentar Finalmente Sou importante Finalmente E é tudo graças a você Eu me senti foda desse cara também E as coisas horríveis que você fez Obrigado Humano Volte para nós Nos visite algum dia Pera Pera Seria capaz de Nandaria te matar Mas Você ia poder me ver Ah Então você tem que se arriscar Não Obrigado Você tem Bom Te vejo logo